Bom dia, Apocalipse 6, o verso 9 diz, quando ele, sempre quando fala a ele, a Jesus Cristo, aquele que abriu a história da humanidade e ela foi, então, contabilizada, vamos dizer assim, em sete períodos, em sete selos, sete igrejas, nós estamos aqui no quinto selo, Jesus Cristo é aquele que desenrolou a história da humanidade. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, as vidas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que testemunho você sustenta, você defende? Qual é a fé pela qual você vive? Qual é a verdade que você sustenta? Qual é o estilo de vida que você sustenta? Qual o modelo de casamento que você sustenta? Quais são as doutrinas, as crenças e a verdade que você sustenta? Qual é o testemunho que você dá, que você sustenta? Querido, o que nos sustenta nessa vida é uma esperança. Nós vivemos todos os dias, por um dia, o dia final. O que sustenta você e eu que somos cristãos é o advento de Cristo, o retorno de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Todavia, devemos ser sustentados por uma esperança, mas devemos sustentar essa esperança em verdades, em realidades objetivas, práticas. O que me sustenta toda manhã, ao acordar, durante o dia, à noite, quando vou dormir? Que oração você faz à noite antes de descansar? Eu costumo orar assim, não de uma forma, sendo redundante, formal. Deus, irei dormir, não sei se vou acordar, mas nesta noite quero dormir justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Se algum evento ocorrer essa noite, no qual eu não tenha controle, como um AVC, um infarto, e se eu não tiver um amanhecer em vida, que eu tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Eu deposito a minha confiança, a minha esperança, a minha certeza, porque eu não sei se vou acordar. A realidade é essa. Queridos, você acha que o nosso coração bate a todo segundo, se não pelo controle e a vontade de Deus? A Bíblia diz que o ato de respirar envolve o controle de Deus. Se Deus corta a respiração, o homem expira e volta ao pó? Ah, como somos frágeis! Ah, como somos pequenos! Nós respiramos porque Deus permite que nós respiremos? O fôlego da vida é mantido dentro de nós? E se em alguma noite, em alguma madrugada, em algum momento, Deus achar por bem, não termos mais o fôlego da existência aqui na Terra? O que nos sustenta? É saber que Deus nos carrega em suas mãos. E nós devemos sustentar as verdades da palavra de Deus, custe o que custar. O céu não levou em conta o preço a ser pago por tua e por minha salvação. E nós também não devemos levar em conta o preço que devemos pagar, no sentido não de méritos para a fé, para a salvação pela fé, mas o preço de uma vida reta, honesta e coerente. Que Deus abençoe você, sustente a verdade, porque Deus sustenta você e o sustentará, como sempre falo, quer morramos ou vivamos. Somos do Senhor, porque a morte não separa uma pessoa de Deus. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E o diabo não pode tocar naquele selado por Deus, quer esteja morto ou vivo. Essa experiência foi ilustrada pela vida de Moisés. Que Deus abençoe você. Um bom dia e um forte abraço.